Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocário e você vem comigo neste passeio pelas ruas estradas e avenidas da Grande BH Isso aí pessoal, estou indo trabalhar, como sempre, isso é bom, isso é muito bom Coloquei a câmera de um jeito diferente hoje para testar Mas eu não estou querendo falar da câmera não, eu estava querendo lembrar, falar de um dos melhores livros que eu li na minha vida, eu já li vários livros E de vez em quando eu vou falar sobre eles aqui Mas um dos melhores livros que eu li na minha vida chama-se Nosso Lar Vem comigo Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades Bom pessoal, o livro Nosso Lar, ele foi escrito por Chico Xavier Na verdade, é uma psicografia, né? Psicografia e ele foi narrado pelo espírito de André Luiz É um livro muito interessante, tanto é que eu, quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa religiosa, não sou Mas o livro, ele é muito interessante Então independente da sua religião, da sua crença Eu recomendo, se você puder ler esse livro Ele é muito interessante e ele traz uma mensagem muito legal também O livro fala sobre o que? Ele fala sobre a sua vida após a morte Numa cidade, em um plano superior E essa cidade fica localizada mais ou menos acima ali da cidade do Rio de Janeiro E ela é conhecida como Nosso Lar É a cidade conhecida como Nosso Lar Bom gente, estou falando assim superficialmente, tá? Não lembro muito bem assim detalhes não, tá? É, eu vou só falar aí o básico do livro que eu recomendo O André Luiz, ele era um médico E assim como todos nós, né? Ele faleceu Tá, e... Aí ele acorda Parece que nove anos depois, alguma coisa assim Ele acorda num local chamado Umbral Umbral seria o equivalente ao purgatório, né? Aquele lugar onde ele ia ali Mais ou menos pagar os seus pecados Algo assim E ele acorda e ele vê muitos seres Muita gente sofrendo Muito choro, muito lamento Muito grito Inclusive os dele Ele estava gritando, morrendo de medo E muitos espíritos E muitos espíritos a sua volta O chamavam de suicida Assassino Irresponsável Mas ele não entendia Ele não tinha bem a plena consciência Ele percebeu que ele tinha morrido Mas ele não entendia Mas eu não sou assassino Eu não sou suicida E aquele medo E aquilo foi Sabe? E ele era um homem Assim Como eu Homem de pouca fé Vamos falar assim E ele Na hora do muito medo Depois de muito tempo Ele Com toda a sua sinceridade toda Ele pediu muito a Deus Ele chorou Ele orou Ele rezou Ele... Um monte de ouro, né? E aí Aparece algumas pessoas Né? Perto dele E o tiram daquele lugar E o resgatam E o levam para Para um hospital Vamos falar assim Né? Ou seja Eram Eram os amigos lá Os seres de luz Lá do nosso lar Que foram resgatá-lo Do purgatório Ali onde ele já tinha pagado Ali os seus pecados Mais ou menos por aí Né? Desculpe aí Se eu estou errando Mas quem lê o livro E puder me consertar Pode colocar aí, viu gente? O lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas Vão ser respondidas No tempo devido Mises Eu preciso de explicações A vida na Terra É que é uma cópia da Kindra Mas tudo aqui Tem um porquê E um sentido Como você vai ver Meu Deus Como posso mandar Uma mensagem Para a minha família Eu preciso E o André Luiz Quando chegou Ele foi bem recebido Como todos são Lá em nosso lar Resultado Ele chegou lá No hospital Aí ele descobriu Onde ele estava Mesmo Que ele tinha falecido E que agora Ele estava em um lugar melhor Que ele tinha passado Pelo umbral Também conhecido Por alguns Como purgatório E que agora sim Ele estava em um merecido lugar Onde ele estava Explicaram para ele O suicida É porque ele fumava Muito Ele bebia E ele aos poucos Ia matando o seu corpo Com os seus vícios Então por isso Alguns espíritos O chamavam de suicida Assassino Irresponsável Chegando lá No nosso lar Por ser um médico Aquela Valência O André Luiz Queria ser médico Ele queria ajudar Ele queria ser médico Tratar os espíritos As pessoas Desencarnadas Que lá estavam Aí falaram com ele Não Aqui você não é médico Aqui agora Você é um aprendiz Você vai aprender Agora Aqui A sua medicina Lá na terra De nada vale No momento Aqui Que surpresa Meu Deus do céu O senhor por aqui Não está Liberado de mim Não Dona Amélia O senhor me atendia Sempre no fim do dia Era eu Mais o meu marido Não cobrava nada Ah sim A senhora tinha Dores na cabeça Dores na barriga Claro Melhorou Eu morri né Fiquei boazinha E assim foi E aí é o desenrolado Uma história muito bonita Muito legal Que é nosso lar Tá É um livro Da doutrina espírita Mas que serve Para qualquer religião Também As pessoas do bem De verdade Não as pessoas do bem Do Bolsonaro Aquilo é Aquilo é gente Que deseja a morte E comemora a morte Dos outros Não é Igual eu coloco Morte das pessoas Aqui no meu canal Eu não te sigo E muita gente Igual foi com o padre Ticão No dia 2 de janeiro Muita gente Comemorando a morte Do padre E esses são cristãos Né É Pois é Uhum Isso aí E Tem muito que aprender Vamos lá Dá uma lidinha Lá em No nosso lar Um livro Sensacional Também tem o filme Foi Para quem tem Preguiça de ler Tem o filme Nosso lá Você acha até No youtube Tá Foi feito um filme Muito legal Eu sinceramente Eu acho que o livro É sempre melhor Mas se você não tem o livro Que assista o filme Uma grande guerra De alcance mundial Começa Milhões de almas Voltarão Em breve Um dia você vai entender É sempre tempo De recomeçar E Nosso lar Também gerou Assim Foi baseado No livro Nosso lar A novela A viagem Que teve Que passou Na rede Tupi E depois teve um remake Na rede Globo E agora até tá voltando Se não me engano No canal Viva Globoplay Eu não sei Não me interesso muito Pelos Por novela Que já passou Mas a novela A viagem Foi uma das melhores Novelas Que eu assisti Na minha vida E eu Eu Em certas épocas Da minha vida Eu sou noveleiro Né E a viagem Pela temática dela Temática espírita Apesar de não ser Espírita também Né Me interessou muito Essa novela Então se você Puder assistir A novela Assista Ela é muito boa Também Mas o filme Nosso lar Se você puder Assistir Assista Se você tiver O livro Meu amigo Leia E depois você me fale Vai ser um dos melhores Livros que você vai ler No início Primeiro capítulo Ali André Luiz No umbral Chamado Purgatório Ele é meio Tem gente que acha pesado Eu não acho Entendeu E depois ele é leve É um livro leve É um livro muito legal E o André Luiz Tem a possibilidade De voltar e rever Sua família A família não vê É assim Mas ele volta E rever sua família O que foi feito Da sua família Sua esposa já casada É muito legal Muito legal Sabe Para Para o livro Nosso Lar Todo o meu respeito E meu aplauso Chico Xavier E o espírito De André Luiz E se você ficou curioso Leia o livro Eu Eu recomendo Recomendo Ok? Muito obrigado Thank you very much Fui Ah Deixa o seu like Obrigado Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL